Talvez Tenha sido um beijo e nada mais Mas eu fiquei assim Talvez O teu perfume não me deixe em paz Você ficou em mim Porque eu só penso em você Preciso te encontrar Mais uma vez Te ver Eu quero tanto te falar Até de que sou eu Me apaixonei Talvez Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso ouvir A sua voz Ah, diz pra mim Que você também andou Pensando em nós Talvez Talvez Tenha sido um sonho e nada mais Mas eu fiquei assim Mas eu fiquei assim Talvez O teu sorriso não Me deixe em paz Me deixe em paz Você ficou em mim Talvez Porque eu só penso em você Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso ouvir Ou ouvir Ou ouvir da sua voz Ah, diz pra mim Talvez Que você também andou Pensando em nós Talvez Talvez Amém